Família, aqui é vida real. Peguei agora. Família, Ricardo Mello está aqui. Que horas tem agora, amor? É 8h32. Aí, família, vida real. Vou mostrar pra vocês. Ricardo Mello trabalhando direto. Está até sem tempo de aparecer aqui pra vocês aqui na semana, que tá complicado. Tá trabalhando demais. Esse homem é trabalhador. Ficou vários dias em casa aí doente, mas agora ele falou que ele tá trabalhando tanto que tem hora que ele não sabe nem quem é ele. Né, meu amor? Vai com Deus, tá? Deus te acompanha. Amém. Ali fora, Rick e Júnior. Pra quem não conhece ainda, família, Rick e Júnior tá aqui, ó. Triste porque o pai dele vai trabalhar. Né, meu amor? Ali fora tá uma sujeira, família. Tem que limpar ali fora que Rick fez uma sujeira terrível. A família é Sofia Mello. Na área, vou ter que cortar a franjinha dela, porque tá caindo no olho dela. Até o Samuel ontem jogou. Vou até arrumar aqui. Até o Samuel, ele brinca. Não é só com os brinquedos dele, não. Ele brinca também com esses jarrinhos aqui de planta. O Samuel é terrível. Vou mostrar pra vocês o teu Samuel aqui, que já acordou. O Samuel descolou o negócio daqui da parede, família, que coloca os fios. É o Samuel que aprontou isso aqui. Família, oi, tudo bem com vocês? Eu estou aqui diretamente da casa da família Mello, porque eu participo da família Mello, porque eu sou participante também, sou membro da família. Eu acordei quase agora, acordei cedo, porque meu pai faz muito barulho ali na cozinha, eu acabo acordando antes do horário, porque, na verdade, o normal seria eu acordar 10 horas da manhã. Mas meu pai tá acordando agora mais cedo, tá trabalhando mais cedo lá na loja onde ele trabalha. Eu também tô sendo obrigada a acordar junto com todo mundo. Daqui a pouco eu, teu Samuel, tô voltando aqui falar com vocês, tá bom? Beijo do teu Samuel, beijo melado de Molango. Família, mostrar pra vocês aqui a mesa posta. Montei aqui pra vocês, tudo muito simples. Aqui bolo de cenoura, que meu marido comprou, que teu Samuel adora. Aqui dentro tem torradinha, aqui pão integral, adoçante. Aqui danone pra teu Samuel, bananinha amassada que eu vou dar pra ele. Então, essa daqui, família, é mesa posta. Então, a mesa posta é tudo muito simples. Montei com o que eu já tinha. Aqui, praticamente, o que eu comprei foi esse pratinho, que foi super ultra barato. Mas aí, como eu já disse, eu vou deixar um vídeo só pra mostrar pra vocês como você pode montar uma mesa posta bem baratinho. Aí, aqui também comprei essa xícara. Então, ficou tudo ok. Aí, agora vamos tomar um cafezinho maravilhoso. Vem tomar café aqui também, família. Enquanto isso, teu Samuel tá aqui brincando, como sempre, pegando ali aquelas pecinhas ali e colocando em cima da cadeira. O que você tá fazendo, amor? Tá brincando? Você tá logo de manhã brincando? É assim, família. Já acorda brincando. Aí, ele fica pegando a peixinha, colocando ali no canto, né, meu amor? Aí, depois ele pega a peixinha de novo, coloca aqui, de novo. Aí, depois ele volta lá. É um trabalho bem complicado. Olha, 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 pirraça. Olha. Então, o Samuel fugiu de novo, família. Ele fugiu, vocês nem viram, porque ele desligou sem querer a câmera e vocês não viram, tá o Samuel fazendo uma pirraça. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto. Vou ficar... Vou terminar de dar o café aqui pra até eu tomar café também, que dá como um choque da realidade, que é lavar um monte de louça que tá aqui e um monte de serviço pra fazer. E é daqui a pouco. Família, como eu disse, vou mostrar pra vocês aqui o choque da realidade, porque não adianta, eu sempre falo, não adianta mostrar perfeição, como diz minha amiga Mariana Setsen. Ela tem, inclusive, aí o canal aí no YouTube. A última vez que conversamos, ela falou isso. Muitas vezes as pessoas mostram muitas coisas, às vezes coisas perfeitas no canal. E, na verdade, isso é tudo mentira. Nós temos que mostrar a realidade, o que é por trás das câmeras. Não adianta mostrar tudo perfeito, porque não existe perfeição. Porque somos normais, como vocês também que estão assistindo. Que tem a casa bagunçada, mas que depois deixa tudo em ordem. Então, vamos parar de conversação, família. Mostrar pra vocês aí, dar um giro. A bagunça que se formou por aqui. Até o Samuel jogou minha sanduícheira no chão. Tomara que não tenha estragado, família. Ali, pegou o chinelo do pai dele, botou ali junto. Por aqui, a pia também. Tem que lavar essa louça aqui. Mostrar aqui, família, o que é que o Samuel está fazendo. Também bagunça. Jogando tudo aqui no chão, como sempre. Fala pra mamãe o que você tá fazendo. Saúde, meu amor. Tá fazendo bagunça, minha vida? Você é bagunceiro, né? Não tem graça, família. Se o Samuel não fizer bagunça, pra ele, o dia nem começa direito. Ele tem que fazer bastante bagunça. Então, eu vou deixar até o Samuel aqui, família, fazendo baguncinha. Pra eu conseguir limpar lá. Família, hoje o dia tá bem ajustado. Porque tá uma bagunça aqui que você comprou. Uma bagunça terrível. Eu vou mostrar pra vocês. Até o Samuel jogou tudo no chão, uma ração. De Henrique e Sofia. E aqui também vou ter que fazer uma limpeza. Ainda vou ter que fazer uma limpeza lá fora também. Porque tá complicada a situação de hoje também. Mas quero colocar tudo em volta. Eu vou ter que fazer uma limpeza. Eu vou colocar aqui meu paninho que eu fiz de crochê, que eu já mostrei pra vocês aí. E a flor que eu estava colocando aqui, que eu mostrei pra vocês, que eu fiz artesanal com aquela parte dentro da garpa térmica, quebrou. Eu liguei o ventilador, é um vento muito forte e quebrou quase agora. Então eu tô sem já pra colocar aqui no meio com aquelas flores que eu coloquei aqui, artificiais da orquídea. Então por enquanto eu vou deixar esse negócio aqui meio pra não ficar vazio, pra enfeitar. Vou trazer vocês agora pra cá, família, pra arrumar aqui. A família que é o Samuel está terrível, enquanto eu estou aqui lavando louça, ele tá ali pintando os canelos, subindo no sofá. E aí 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 Família, vou terminar de lavar a louça aqui, daqui a pouco eu volto a falar com você. Vai piorar até o Samuel derrubou o saquinho de ração que meu marido comprou ração hoje aqui no Champa. Passou mal, vomitou ali, família. Eu vou dar um soro caseiro pra ele e hoje tá demais. Hoje a coisa tá quente por aqui, mas graças a Deus consegui fazer bastante coisa aqui. Ainda vou lavar aqui fora agora, não tem como mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. E vou mostrar pra vocês aqui como que ficou na cozinha. Vou dar um giro por aqui, como ficou a cozinha. Só não varri o chão. E aqui a louça, que eu vou deixar secando. E até o Samuel aqui por enquanto, hoje, está aí ultra super chorão e levado, família. Está demais, você deve estar querendo atenção. Vamos pra vocês aqui numa quinta-feira. Então já vai o ar pra vocês amanhã, aí fresquinho esse vlog. E desde ontem à noite eu estou sem internet, inclusive também estou sem conseguir ver aqui alguns vídeos, aqui dois amigos, porque infelizmente se a internet fica... Eu não sei como que eu vou conseguir subir esse vídeo pra vocês, se a internet não voltar. Mas tudo bem. Vamos então terminar aqui, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Até daqui a pouco. Família, espero que vocês tenham gostado aqui desse vlog de hoje. Vou encerrar por aqui porque o Samuel está chorando pra dar atenção pra ele. Se gostou, não esqueça aqui de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra receber no vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!